Whiplash Miles Teller interpreta Andrew Neiman, um baterista de jazz extremamente promissor que estuda na melhor escola de música do mundo. Lá ele entra na banda do condutor Terence Fletcher, interpretado pelo J.K. Simmons, que é praticamente um psicopata nazista. Ele exige a mais absoluta e total perfeição dos alunos e os métodos dele são questionáveis. É um personagem fascinante, tomara que o J.K. Simmons seja lembrado no Oscar, ao mesmo tempo que ele é completamente sádico, ele tem um lado acolhedor, um lado charmoso, um lado sarcástico. É aquele tipo de personagem que você ama ou odiar e você nunca está 100% contra ele. Quando chega a hora de exigir resultados, ele tem um arsenal que passa de sarcasmo para humilhação, para xingamentos homofóbicos e racistas e até abuso psicológico e físico. Sempre que alguém erra uma nota ou erra o passo, ele faz esse gesto aqui. Em menos de 15 minutos de filme, quando ele faz esse gesto, você gela junto com os alunos dele, que você fala, ai, o que ele vai fazer agora? O filme é do J.K. Simmons, mas o Miles Teller que faz o Andrew também está muito bem. A personalidade dele é uma mistura perfeitamente dosada de arrogância e insegurança. E sempre que alguma coisa parece estar indo bem na vida desse cara, sempre que ele dá um sorriso, alguém puxa o tapete. E é muito frustrante, mas interessante ao mesmo tempo de acompanhar isso. O Andrew também tem características muito interessantes, é um personagem ambicioso, antissocial. Como estudo de personagem, nos dois protagonistas, esse filme é fantástico. A direção é do Damien Chazelle. Damien Chazelle. Ele conduz o filme com muito estilo, é uma direção impressionante e é uma boa aula de direção. Porque uma coisa é você filmar o que está no roteiro. Beleza, agora você vai falar para o aluno tal coisa, você vai xingar o aluno, você vai fazer pressão psicológica em cima do aluno. Mas ele consegue imprimir um estilo que faz o espectador sentir como isso vai lá na alma. Ele equilibra e desloca os planos num ritmo de zigue-zague que casa perfeitamente com a música do filme. Ele usa muitos planos detalhes da orelha, do cara suando enquanto ele está lá na bateria, ou do olho, ou da mão, sangrando de tanto tempo que ele está lá treinando. Ele também usa planos detalhes de notas musicais, de anotações pontuais nas partituras. É tudo muito ágil, ele cria um ritmo de pesadelo muito eficiente. Ele consegue criar cenas mais eletrizantes e mais tensas do que muitos filmes de guerra, por exemplo. O elenco de apoio sobra um pouco. O Paul Reiser faz o pai dele, e eu gostei dele no filme, ele tem uma cena engraçada. Eu gostei mais do que ele representa, porque ele é um professor que queria ter sido escritor. E o filho dele não quer esse mesmo destino, ele quer grandeza. Isso justifica a perseverança quase insana do Andrew, e a presença do Paul Reiser é leve, é tranquila. Já a personagem da Melissa Benoit não precisava estar no filme. Eu fico pensando se ela não existisse no roteiro, se ela realmente faria falta, e eu acho que não. Eu entendo a presença dela lá, e ela tá pra mostrar mais uma característica clara da personalidade do Andrew. Mas isso poderia ter sido criado com outros recursos. Foram os únicos momentos do filme onde eu falei, tá, eu não quero ver isso. Volta lá pro professor psicopata, eu quero ver a dinâmica dele com o Andrew. Porque é aí que o filme se sobressai. A música do filme é excepcional, inclusive o Miles Teller toca a bateria de verdade, toca muito bem. Quem gosta de jazz vai ter um prato cheio aqui. Mas o tema do filme não é música, não é jazz. O tema do filme é talento e resiliência. Ele cria um debate muito bom. Do lado do J.K. Simmons, será que os fins justificam os meios? E do lado do Miles Teller, até onde o ser humano precisa ir pra alcançar a grandeza? No fechamento do segundo ato, o filme tem uma cena um pouco implausível. Eu achei que exagerou e quase me tirou do filme. E na transição pro terceiro ato, eu comecei a ficar preocupado porque o filme leva o espectador a pensar que a principal parte do conflito foi resolvida e que ele vai desacelerar, que o melhor já passou. E aí ele revela suas cartas e você... Holy fuck! Não é o terceiro ato mais plausível que você vai assistir no cinema, mas não importa. Ele é tematicamente tão preciso e tão satisfatório que só resta aplaudir. E eu já falei isso em vários vídeos. Eu adoro quando um filme sabe a hora de acabar. E o corte final desse filme é perfeito. Se eu tivesse assistido a esse filme 10 dias atrás, ele certamente estaria na minha lista dos 10 melhores de 2014. Corra pro cinema, nota 9.5. O Alô da Vez vai para Alax Salles, que faz aniversário dia 8 de janeiro. Parabéns! Matheus Azaf, que faz aniversário dia 10 de janeiro. Feliz aniversário! Júlio César Costa, Marcela Luna, Lucas Cristi e o casal Josi e Antonello Moscatelli, de Jundiaí, galera! Valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!